Alô família PL, tudo certo com vocês, boa tarde, boa noite É a família PL E se você quer uma roupa, eu sou com ler no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox, do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão Tipo Chico, tô gravejando, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripou Só vencei mais um aliado, yeah, yeah Alô família PL, tudo certo com vocês, um bom dia, uma boa tarde, um boa noite Dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, beleza família? Hoje eu tô aqui mano no All Stars Tower Defense, mas pra fazer a checklistzinha Pra vocês saberem, assim, as melhores orbezinhas que vocês podem ter hoje, tá família? Hoje, neste momento, tranquilo? E cara, isso aqui é realmente bem simplificado, bem explicado Então, mas se você quer saber por cada ordem que tá a orbe, tá ligado? Tem uma explicação por isso, beleza? Então, pelo amor de Deus, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho E cara, assiste o vídeo, tá? Pra você saber certinho o que cada orbe faz O porquê ela tá naquela localização, beleza? Vamos aí mano, vamos pra tá começando o videozinho E olha, eu já quero começar com a orbezinha padrão A orbe zona padrão, família Essa aqui ó, a orbe fire, tranquilo? Pra mim, é uma das melhores orbes com certeza, família Mano, não tem como, não tem como Fire orb é muito top pra você tá iniciando uma partida Faz com que você consiga tá um pano mais a Bulma Principalmente no Story Mode E cara, principalmente pro Gilgamesh, tá ligado? Ele chega a 22, 28 bilhões de dano aí Bilhões, ó Milhões de dano Então, pelo amor de Deus, você precisa ter essa orbezinha, tranquilo? Já chega lá, já faz a Challenge Raid 1, beleza? Que você precisa muito, cara Já pega o seu Rengoku lá pra tá fazendo e só bala, família Aconselho que é muito boa, de verdade, beleza? Agora, uma outra orbe que eu gosto bastante de estar colocando aqui no topozinho É a orbezinha Ah, custe orbe, mano Pra mim, a custe orbe também é uma das mais favoritas que eu tenho dentro do game Porque, cara, ela ajuda demais, tá ligado? Ela ajuda você tá iniciando no Story, no Trial, no Infinity Você coloca ali, mano, na sua Bulma 5 estrelas Na sua Saber 4 estrelas Você vai ficar muito top Vai te ajudar muito Então, pelo amor de Deus Se você não tem nenhuma dessas duas orbes Já corre Porque você vai precisar muito Mas, tipo, muito de verdade, tá? Vai melhorar muito a sua gameplay Até pra estar farmando gemas Ambas as duas Vai te ajudar Muito Agora Uma coisa que eu quero muito falar pra você E pode ser polêmico Muito polêmico É essas duas orbes, tá, mano? A orbe do Vegeto, meu parceiro Pra falar pra vocês a sinceridade O Vegeto, ele tava muito bom Ele tava ótimo, mano Pra tá farmando geminha Ele tava super tranquilo Ele tava muito de boas De verdade Beleza? Mas agora A gente tem o Jilga A gente tem o Jilga Mesh aí, mano Que só basta um no seu deckzinho, tá ligado? Só basta um E quando você for comprar Essa orbezinha Do Vegeto Você pode tá pegando Os dois Jilga Mesh Você já pode tá pegando O Luffy 6 estrelas Jilga Mesh 6 estrelas E você ainda pode tá pegando, cara A orbezinha do Luffy Tá ligado? Você pegando a orbezinha do Luffy, mano Que a orbezinha Ajudou muito Muito de verdade A gente tá farmando com o Jilga Mesh Então é uma orbe Que subiu muito O nível dela Ela é uma orbe Que tá valendo realmente A pena hoje Tá ligado? Essas duas orbes aqui, mano É a combinação Pra você tá indo no Infinity Farmar gemas Mas caso Você não tenha um Luffy Caso você não tenha um Jilga Você tem o Vegeto Beleza, meu mano Não se preocupa Você vai tá utilizando ela aqui, ó Ela vai ser o Topo Beleza? Ela vai ser a Braba Mas Você não precisa tá gastando Tanto material Tanta Gema Atrás deles agora Beleza, família? Não faz muito mais sentido Agora você tem Especialmente O Luffy E o Jilga Mesh Pra você tá melhorando Muito o seu farm Que é o que a gente quer É o que a gente usa o Vegeto E o Vegeto agora Esquece, família Não vai ser mais utilizado Já foi embora Essas duas orbezinhas aí Não precisem mais Beleza? Agora uma outra orbe Que também, mano Esquece Gogeta, meu mano Orbzinha do Gogeta Já foi de base, meu parceiro Já foi de base, galera Não precisa tá gastando O seu dinheiro Com essas Três orbezinhas aqui Do esquece, tá? Elas não são Elas não são mais Ampl... Vocês não vão precisar mais dela Tá? Porque agora tem melhores personagens Pra você tá farmando Até personagens mais baratos De você tá conseguindo Mais fáceis de você tá conseguindo Então, meu parceiro Você tem aqui orbes Que vão facilitar muito mais A sua gameplay Deixar muito mais fácil Beleza? Essa aqui, galera Não é questão de tipo De personagem forte e tal É o melhor agora Tá ligado? São orbezinhas que vão ficar, ó De base Ninguém vai mais querer, tá? Que agora vamos em busca Do Juga e do Luffy E, mano Você tá fazendo essa orbezinha aqui Você vai fazer o quê? Ah, tá Cinco milhões de dano Meu parceiro Você chega com essas Com o Juga aqui Pá Vinte bilhões de dano É isso Pronto, acabou Beleza? Agora, orbezinhas Que a gente vai colocar aqui Pra tá esquecendo Minatinho Orbezinha Já esquece também, família Já é uma orbezinha, ó Que vai de base, meu parceiro Você não vai mais precisar Dessa orbezinha Você não precisa mais Dessa orbe, galera Aqui, uma outra orbe aqui Que você também não precisa Mano, a orbezinha aqui, ó Essa aqui é Quake Orb, se eu não me engano Já vai de base, meu mano A orbezinha já vai de base Já vai de base Já vai de base Não precisamos mais dela De forma alguma Tranquilo? Agora Uma coisa aqui Que é muito comum Você pode estar utilizando também Golden Freeza Cara, Golden Freeza A orbezinha dele É top demais É muito bom Pra você estar passando No Story Mode Se você quer jogar Story Mode Meu mano Já pega aqui a orbezinha Que ele vai ser Muito mais Beleza? Mas eu vou estar deixando ela aqui na A Porque futuramente Eu já estou falando futuro Então não vou falar do futuro Porque eu não estava falando do passado Então a orbezinha agora Pra isso Ela está muito broken Mas eu vou deixá-la aqui na segunda Porque ela não é utilizável Em tudo Tá ligado? Está só utilizada ali Pá Bem tranquilinha Bem safe Bem de boas Beleza? Agora uma orbezinha aqui Essa aqui, mano A Bomb Orb Ela é uma orbezinha Que vai estar melhorando um pouco Ali o seu dano E que você consegue Nutriar o 2 É mais fácil Vai mais tranquilo Você não tem tanto É... Problema Saca? Claro Ela é mais fraca Do que a Fire Orb Então eu deixo ela ali no B Porque ela não é muito utilizada De forma alguma Tá, galera? Ela não é muito utilizada não Beleza? Deixa ela ali Bem no cantinho Se você quiser, mano Você pode até estar colocando ela no C Porque ela não muda muito assim O seu dano drasticamente Beleza? Mas Vou deixar ela aqui no C Então É uma orbezinha ali Que a gente usa mais no Orving Zão, né, cara? A gente utiliza mais ela no Orving Agora uma outra orbe Que cresceu bastante, cara A orbezinha do Trunks Tá valendo a pena, cara Essa orbezinha do Trunks Tá valendo a pena Ele tá com muito dano, cara Caso você não tenha Conan Você tem um Trunkszinhos aí Pô Vai ser bem de boas, cara Que você tá utilizando, tá? Vai ser muito tranquilo Você vai adorar ela De verdade Uma orbezona aqui, mano Que eu vou deixar aqui no C É a orbezinha do Nagato Beleza? A orbezinha do Nagato Pô Dá pra você fazer ali O Trial 3 com o Nagato Beleza? Bem de boas Bem tranquilo Você não vai se preocupar muito Então Agora eu vou tá colocando A orbezinha aqui, ó Mera A orbezinha do Ace, família A orbezinha do Ace Pô É muito brabo Você pode tá utilizando aí Sem problema algum Facilita muito o teu Storm Obviamente o Golden Freeze É bem melhor Mas o Ace é muito bom Para o Trial 3 Extreme Caso você não tenha feito Você pode tá fazendo com isso aí Caso você tenha ele Essa orbezinha Vale a pena Bem de boas Tá, galera? Mas já que eu vou deixar Eu vou deixar essa orbezinha aqui Da bomba em cima, tá? Vou deixar essa bomba Aqui em cima Aqui em cima Eu acho que vai valendo Um pouco a pena A orbe de range, galera Ai, cara Essa orbe de range aqui Ela é muito... Como que eu posso dizer? Ela às vezes tá boa Às vezes a gente não utiliza Muita gente pergunta Por que a gente não utiliza ela No Barba Negra Até nos meus videozinhos A galera já perguntou É porque, tipo O material farm, galera Ele não tem uma reta Muito boa Para a gente estar colocando Essa range No Barba Negra Entende? Se a gente colocar Essa orbe nele Ele vai estar pegando Uma range Em que vai estar pegando Menos personagens Saca? Ele vai além Do que ele deve Ele vai estar pegando Uma pontinha De uma outra rota Tá ligado? Então ele não é muito favorável Para a gente estar utilizando No Barba Negra E no material farm Que atrapalha mais É muito bom Se você for utilizar No story mode Você coloca nas retas E aí sim Vai valer a pena Essa orbezinha de range No Barba Negra No Infinity Não vale muito a pena É porque não tem muitas retas Isso não favorece muito A gente estar utilizando lá Agora aqui Uma orbezinha Que eu gostei bastante Eu vou colocar aqui A orbezinha do Venom Eu achei essa orbe Bem interessante Para a gente estar fazendo O challenge 2 Saca? Dá para fazer A storyzinha ali Bem de boa Caso você pegou Bem tranquilo Agora uma outra orbezinha Que eu vou estar deixando aqui Como meta É o do Zenitio A orbezinha do Zenitio Você consegue estar fazendo A challenge 1 Com ele Com o Zenitio Com o Rengoku Então ela vale realmente A pena aí Durante Enquanto não tem outro personagem De demo Muito mais fácil Tranquilo galera É uma orbe Que vai muito melhorar A sua gameplay Caso você for fazer A challenge raid 2 Por isso que eu vou estar Deixando ela aí Agora uma orbezinha aqui Eu vou deixar do Do Kira Porque tem muita gente Que tem o Kira Mas o Kira Não é muito mais Utilizável para farm A gente não precisa mais Você pode estar colocando Aqui a orbe Esquece Tá ligado Você não vai precisar mais Do Kira De forma alguma Meu mano Rookiazinha Cara A Rookia Você pode até estar Utilizando em alguns farms Tranquilo Mas também não é mais preciso Então uma orbezinha Esquece Beleza Já vai de base Já vai de base Super buro mano Cara É uma orbe bem interessante Caso você pegue aí Mas também tipo Esquece mano Vai de base Você não precisa Orbezinha do Mihawk Cara Eu gosto do Mihawk Para o PVP Tá ligado Para o PVP Eu gosto de estar Utilizando ele Então o Mihawk Mora dentro dos nossos corações Primeiro personagem Que acabou com o Infinity Então eu vou ter Solidariedade Ao nosso Mihawk Beleza galera Então me desculpe Não vou estar colocando Não esquece Mas é que o Mihawk É raiz Muito raiz Entende Então Mora no fundo do meu coração Eu sinto pena Em colocar em esquece Tchau galera Então Acredito eu Que essa seja aí mano A tier list das orbes Que estão valendo a pena aí Depende muito do que você Vai estar querendo Claramente Tem orbe aqui cara Que é padrão Que você pode Deixar Mano Que você vai pegar E você não vai estar Tirando do seu deck Nem tão cedo Saca Orbe como Fire orbe E Kush orbe Você pega Certamente Você precisa estar pegando Porque você vai estar Sempre utilizando ela Sempre 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 A não ser que venha uma melhor Aí você vai esquecer Mas por enquanto Você vai estar sempre Utilizando Sempre Sempre Sem story trial Infinite Story trial Infinite Farming Cultura E é isso Tá ligado Orbes que são de personagens Pô Não é muito utilizado Assim Personagens vão sendo esquecidos Com novas atualizações Mas aí Tem um Luffzinho Que meu mano Tá safe Vai no Luffzinho Que você vai ter conseguido Farmar muita geminha E não se preocupe Se pá Você nem vai precisar Mais farmar gemas Tá ligado Por um bom tempo Mas deve ficar Umas quatro atualizações Sem colocar Tesco de dano Vai por mim Vai por mim Tá galera É que ele aumentou muito Foi pra 147 bilhões Eu acho Se não me engano Então é Muita coisa E o Golden Freezer Também tá bastante tempo Aí no nosso deck Então acho que Na próxima atualização Talvez venha um personagem Melhor Pra Aéreo E eu acredito muito nisso Tranquilo família Então Eu espero que eu tenha Escalerecido aí O meu O meu Coisa com esse vídeo É fazer com que vocês Não gastem suas gemas À toa Tá galera Não gastem suas gemas À toa Sempre pega É Orbes que vão fazer Realmente a diferença No seu deck Show Então Deixa o seu like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado A todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Grande abraço Um beijo Fui família Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí